Professor, a semana é importante, né? Inclusive com toda aquela reunião dos BRICS em Kazan, na Rússia. O presidente Lula, claro, não esteve por conta de um acidente doméstico, mas recentemente, até ontem, a gente viu as falas do Nicolás Maduro, a declaração do governo venezuelano, falando que o Brasil foi hostil com o veto da entrada da Venezuela aos BRICS. O Brasil e Venezuela que eram parceiros, aliados, amigos, presidente Lula, Nicolás Maduro, até as eleições na Venezuela. Depois o presidente Lula virou agente da CIA, o Brasil virou hostil. Está estremecida a relação, professor? Aparentemente, é isso que a gente tem observado pelo posicionamento do Brasil nos últimos tempos. Claro que esse posicionamento não altera nada da política doméstica da Venezuela, porque o presidente Maduro, ao que me consta, não vai ceder à imposição do presidente Lula com relação àquilo que acontece na política doméstica venezuelana. Mas, obviamente, o que a gente nota é que a situação e o caldo entornou nos últimos tempos, por causa dessa forma em que o Brasil optou por agir nesses últimos tempos. Claro que o governo venezuelano tem sido validado nas suas nações desde a época do governo Fernando Henrique, com o presidente Chávez. E isso, claro, tem uma perspectiva negativa por parte do povo venezuelano, mas a gente acreditou que, naquele momento, fazer sentido econômico, aprofundar o relacionamento com a Venezuela e também do ponto de vista ideológico. Mas o que a gente nota é que o governo atual está mudando justamente a sua retórica, porque tem dificuldades de navegar internacionalmente, tem razão de algumas posições que tem tomado, e, obviamente, a Venezuela que está pagando por essa situação com relação a este novo posicionamento. Não sei se é a postura mais acertada por parte do governo Lula, porque ele conseguiu emplacar a Argentina na última vez, foi esnobado pelo presidente Milley e agora, de alguma forma, cria uma situação embaraçosa para a Venezuela, que busca e que necessita de parceiros para tentar sobrepujar as imposições das sanções nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem visto é que sanções não funcionam, que, quem sabe, o BRICS pudesse também ser uma tentativa de aliviar a situação venezuelana. Bom, professor, nessa reunião, a gente viu, inclusive, questões sobre moedas, sobre alguns cenários anti-Estados Unidos ou anti-Ocidente e até mesmo uma preocupação em relação à ascensão ainda maior dos BRICS. Como o senhor vê, professor, essa ascensão, essa mobilização toda que aconteceu em volta dessa reunião que aconteceu na Rússia, até mesmo num cenário onde a gente tem eleições americanas chegando aí na sua reta final? Isso pode trazer alguma mudança de percepção, alguma cautela maior em relação a essa própria dinâmica diplomática entre os blocos? O que a gente sabe, né, Felipe, é que os Estados Unidos não vão alterar o rumo, independentemente de quem estiver na Casa Branca, com relação à sua política quanto à Rússia e quanto à China, porque são justamente duas potências que criam aí um problema complicado com relação à hegemonia norte-americana sobre o mundo. A Europa, como diz o Financial Times de hoje, enfrenta enormes problemas e enormes dificuldades e não é aí um problema para os Estados Unidos no sentido de ter uma concorrência. Obviamente que o BRICS cresceu em matéria de população, cresceu em participação do PIB global e, principalmente, uma revelação importante é de que ele cresceu na vontade de países que querem tornar-se membros do BRICS e atuar dentro do BRICS, porque eles se sentem, de alguma forma, excluídos por esta ordem internacional que persiste desde 1945. Você vê o G7 há várias décadas e não há nenhuma tentativa ali de ser mais inclusivo. E o BRICS, por outro lado, neste processo de expansão, já incluiu países de culturas diferentes, países de religiões diferentes e também localizações geográficas diferentes. Então, o que a gente nota é que se tenta dizer que o BRICS é uma antítese do G20, é uma antítese ao G7, mas o que a gente nota, pelo discurso multilateralista que a Rússia e, principalmente, a China adotam e também, em razão do histórico do Brasil, a posição é mais multilateralista, viu? É muito mais de querer promover uma alteração na ordem internacional, mas sem revoluções. Eu sempre digo que uma coisa importante deste processo todo é você ter uma evolução, e é isso que os chineses apregou e falam bastante, é você ter uma evolução sem a necessidade de uma revolução no sistema internacional. E é por essa razão que, às vezes, as potências ocidentais tentam dizer que nós temos que ter, efetivamente, um conflito, uma terceira guerra mundial ou coisa parecida para mudarmos a ordem internacional, quando este não é objetivo, porque isso seria extremamente disruptiva. E você vê, mesmo nesta última reunião em Kazan, uma das coisas que sempre se fala é da questão conflitual e conflitiva que existe entre China e Índia, e você viu ali o presidente Xi Jinping se reunindo com o primeiro-ministro da Arenda Mouji com relação àquilo que deveriam fazer justamente para ter uma consertação mais efetiva e não levar a novos conflitos. Então, essa é a tônica, infelizmente, que a gente nota é que, por desconhecimento, a gente quer, muitas vezes, ter este clima de fla-flu entre G7 e BRICS, ou entre o mundo ocidental e o BRICS, então, União Europeia e Estados Unidos contra a BRICS, eu acho que isso é equivocado. Até porque, e mesmo do lado do G7, você vê uma tentativa constante de tentar diminuir o BRICS, dizendo que não consegue alcançar uma agenda comum ou chegar a alguns consensos, quando a gente observa que o G7 também não é ali famoso pela harmonização em toda a atuação dos seus membros, e também, e outra coisa, Felipe, que sempre menciono, é com relação a quem faz parte do BRICS, eu sempre falo, olha, se você olhar para a atuação de cada país do G7 na questão de direitos humanos, na história, naquilo que foi feito no período colonial, nenhum deles ali pode servir como moralista para indicar problemas com relação àquilo que acontece no BRICS.